Música Tudo na vida que acontece de negativo Logo a seguir vem algo positivo E toda vez que eu entro em campo É mais um pedacinho da realização do meu sonho Mas quando eu nasci Minha família toda é Cabral Cabral já lembra o que? Descobrenta do Brasil Falava o Caravela Caravela puxa o que? Vasco da Gama O coração de Valtinho como de qualquer outro É um músculo involuntário Que contrai e relaxa sem parar Durante toda a vida de uma pessoa Já nascemos assim Pra contrair e relaxar É a vida E no futebol parece que é pior Que o digo Vasco da Gama nesse ano de 2009 Um jogo aqui no Vasco Para a segunda divisão Pela primeira vez na história Até a volta triunfal O campeão do Vasco é o campeão do Vasco O campeão do Vasco é o campeão do Vasco O Vasco volta nos braços do povo Que o povo sim Emana dignidade, paixão, sentimento e amor O Vasco é isso É possível sim Você ser honesto Você ser competente E ser vencedor Eu me orgulho muito de fazer parte desse grupo de profissionais E não só de profissionais De amigos que eu fiz em 2009 Prepara que o ano que vem Vai dar muita glória esse time aí pra gente É, vem pra disputar todos Todos os títulos É tudo, meu irmão É Vasco no coração E no sentimento Esse sentimento que não para virou frase de campanha logo depois da queda E foi a primeira de muitas ações para reconstruir o clube E precisava de um novo time Ninguém realiza nada sozinho E principalmente se você não consegue incutir nas pessoas Essa necessidade de mudança E o projeto que me foi apresentado Foi algo que realmente me motivou a sair do sul E enfrentar esse desafio do Vasco na Série B Fácil? É claro que ninguém achava que seria fácil O Vasco depois da queda estava sem técnico E só oito jogadores tinham contrato Oito Era um Vasco sem dinheiro, sem moral e com muita, muita desconfiança Aí o treinador veio Dorival Júnior Os jogadores também vieram A maioria desconhecidos Esse grupo de atletas, se não é o grupo dos sonhos dos nossos torcedores Pode ter certeza que é um grupo que eles têm todos os motivos para se orgulhar É diferente Você vê que o time corre mesmo, entendeu? Todo mundo dando sangue E a coisa mudou, mudou para melhor Carlos Alberto não era desconhecido Mas tinha uma desconfiança tamanha Como se fosse um jogador de várzea Ele sabe que eu tenho que voltar A jogar a bolinha dele redonda Que de repente eu acho que até a seleção deve botar o Alberto Não é qualquer jogador que vai vir aqui e botar a cara para bater Mas demorou para cair a ficha do sempre contestado Carlos Alberto A cara para bater ele não deu Simplesmente porque nos momentos decisivos Ele não estava em campo E não é força de expressão O jogador é sempre Ele não vem com um certificado de garantia A gente nunca sabe o que encontrar Desconfiança até hoje tem gente que tem, né? Acho que isso é uma coisa que Isso só vai acabar quando eu chegar para vocês E falar assim, ó Pendurei minha chuteira Então aí não vai ter mais desconfiança nenhuma Carlos Alberto tinha um prazo de validade maior Todo o resto do segundo semestre Para mudar a opinião do torcedor Torcedor que é exigente Um fanático como o Valtinho Assim que ele pegou e foi para a segunda divisão, né? Me deu mais força Eu mandei trocar tudo Inclusive, o que era pintura eu mandei azulejar Para provar para o pessoal que o Vasco não está morto O Vasco está vivo e vive dentro de mim Logo na primeira partida da Taça Guanabara O Vasco foi derrotado pelo americano A reação foi rápida E chegou a empolgar a torcida Mas o time perdeu seis pontos na competição Porque havia escalado o Jefferson irregularmente O jogador ainda não estava inscrito Resultado Vasco eliminado da semifinal Família cobra, cobra Foi isso que vocês falaram? Então aguenta O amadorismo inicial Foi silenciado com a chegada de Rodrigo Caetano Que teve carta branca para profissionalizar o departamento de futebol O diretor executivo fez a ligação entre diretoria Jogadores, comissão técnica e funcionários Mas você tem que resolver o problema um de cada vez Sob pena de, de repente, não conseguir resolver todos no momento certo Na Taça Rio, mesmo com uma boa campanha Tomou um banho de realidade ao ser boleado pelo Botafogo 4 a 0 Depois dessa ducha fria na Taça Rio O Vasco percebeu que seu caminho de volta à primeira divisão seria mais tortuoso E passava também por evitar problemas extra-campo Como salários atrasados É sempre muito difícil, né? Você foi... Foi navegar em outros mares aí que você não conhecia Que não era a condição do Vasco, né? Então Dorival Júnior entrou em cena para evitar um maremoto durante a navegação vascaína E o departamento de futebol foi à praça pedir empréstimo Buscar parceiros Usar uma verbinha da patrocinadora Eletrobras E foi pagando os jogadores Mas só os jogadores Mas só os jogadores Mas só os jogadores